Você busca segurança e tranquilidade? Nossa trajetória e experiência nos permitem oferecer atendimento personalizado de acordo com suas necessidades. Na GB Seguros, temos tudo o que você precisa em um só lugar. Com mais de 10 anos no mercado segurador, temos experiência naquilo que fazemos e oferecemos para os nossos clientes a melhor solução em seguros. Nossa empresa é composta por uma equipe especialista em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e jurídicas. Possuímos experiência, qualificação e também sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Nossa equipe comercial está capacitada a identificar quais são os produtos que melhor atendem as necessidades e expectativas de nossos clientes. Estar seguro faz toda a diferença. Acesse o nosso site e conheça os nossos serviços.